Compartilhar a live. Para quem for assistir essa live depois, por favor, se inscreva no canal do Grupo Kereg. Eu vou estar aqui compartilhando a live aqui nos grupos de WhatsApp. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre fundamentalismo. E eu trouxe o Grupo Kereg para tratar desse tema e da relação com a família 35, com a relação com o texto majoritário. Deixa eu pegar aqui reguei goidos. Isso aí. Bom. Wilbur, como é que o senhor passou, meu amigo? Comentou? Sim, já estão transmitindo já. Não entendi a pergunta. Como é que o senhor passou esses dias aí de frio? Aqui estava muito frio aqui em Caçapaba, São Paulo. Aqui eu passei muito bem porque eu tenho um aquecedor aqui dentro do meu apartamento, que é pequeno, o espaço é pequeno. Então, passei muito bem. Obrigado. Perfeito. E também o canal do senhor já está quase chegando nos mil inscritos, né? Falta poucos inscritos. Então, quem assiste essa live, depois da live aqui, vai lá, se inscreve no canal dele, por favor. Dá uma força. Compartilha, porque o canal do Wilbur Kerg é um dos canais aí que é um dos caras que tem falado sobre crítica textual e tem trazido aí uma nova perspectiva, né? Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, Wilbur, é o que é fundamentalismo? Qual que seria o conceito de fundamentalismo no meio cristão? O senhor poderia explicar para a gente? Sim. É necessário voltar, digamos, à segunda década do século que passou. Quando na América do Norte eclodiu, ou explodiu, o que chamamos de liberalismo teológico, onde o pessoal começou a negar tudo, quer dizer, Jesus não é Deus, não existe trindade, quem sabe não existe inferno, blá, 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 quer dizer, rejeitando tudo que a Bíblia ensina. Naturalmente, então, naquele tempo, talvez a maioria dos pastores e tal lá ainda criam na Bíblia e tal, então, houve, naturalmente, uma reação, digamos, enérgica, para usar termos mais pesados, uma reação enérgica contra esse liberalismo. E aquela reação, então, pegou o nome de fundamentalismo. Agora, vamos analisar a questão com calma o que é uma coisa fundamental. Uma coisa fundamental diz respeito a um fundamento. Então, o fundamentalismo teológico se prende exatamente às doutrinas vestidas como fundamentais para o cristianismo, a nossa religião, afinal. Então, aí, se Deus não existe, não existe cristianismo. A questão de se Deus é triuno ou não, talvez seja possível de debater um pouco, mas se você leva o texto bíblico a sério, não tem dúvida que Deus é uma essência subsistindo em três pessoas. Agora, se você não crê que Jesus é Deus, então você não é cristão. O cristianismo, a nossa salvação, enfim, tudo depende do fato de Jesus ser Deus. E também a inspiração da Bíblia é uma coisa necessária, porque se a Bíblia não é inspirada, então é mais um livro qualquer no mundo. Não tem autoridade objetiva sobre ninguém. Se você gosta de alguma coisa, é tipo a linha neo-ortodoxa. Se a coisa fala para você, então para você é... Mas isso aí... A neo-ortodoxia é totalmente relativista. Então, quer dizer, o que eu quero é para mim, mas não serve para você. O que você quer é para você, mas também não serve para mim. Então, não existe autoridade objetiva nem no liberalismo e nem na neo-ortodoxia, que foi uma tentativa de um meio termo, digamos, entre o liberalismo e o fundamentalismo. Agora, qualquer pessoa que quer defender o que o Novo Testamento ensina a respeito de Deus e da Igreja, enfim, nesse sentido vai ser um fundamentalista. Quer dizer, ele vai ter que defender as doutrinas que são fundamentais para a nossa religião. Então, nesse sentido, eu sou com toda certeza um fundamentalista. Quer dizer, eu defendo, dentes e unhas, as doutrinas fundamentais da fé. Agora, se você vai batizar com pouca água ou muita água, se na Santa Ceia, se você vai quebrar o pão primeiro ou se não vai quebrar, quer dizer, pormenores de prática, não entram no assunto. Isso aí é outra coisa. Estamos falando das doutrinas fundamentais que definem a nossa religião, quer dizer, o cristianismo. Agora, Satanás sempre tem sabido como turvar as águas. Satanás é um catedrático, é uma sumidade na matéria de turvar as águas, confundir as questões. E, naturalmente, o liberalismo teológico, pelo menos do meu ponto de ver, é certamente satânico, quer dizer, totalmente errado, de fora a fora, 100% errado. É mentira. E o soberano Jesus disse, em João 8, 44, que Satanás é o pai do mentir. Então, toda mentira é de Satanás. Então, o liberalismo é de Satanás. O que, naturalmente, Satanás quis fazer era levar os fundamentalistas a tomarem, assim, posições, digamos, exageradas ou extremas, ou, então, mal educadas ou mal colocadas, tudo visando fichar o nome de fundamentalista. Aliás, você sabe que no mundo atual, fundamentalista é um termo pejorativo. O mundo usa a palavra fundamentalista e isso não é elogio, não, moço. Eles utilizam isso como uma coisa pejorativa. Tá bom. Isso é exatamente o que Satanás queria. mas é óbvio. Então, quando os defensores das doutrinas fundamentais partiram para a linguagem desnecessariamente hostil, eu posso dizer assim, é simplesmente passando a simplesmente chamar o outro lado de tudo quanto era cobre e lagarto, quer dizer, fugindo das questões sendo discutidas e partindo em cima da pessoa, quer dizer, o que em inglês chamamos, quer dizer, de fato, é latim, argumento ad hominum, meramente atacando a pessoa quando você não tem como discutir com calma e com lógica o assunto que está em pauta. depois também Satanás sabe muito bem como levar os cristãos a serem hostis, literalmente hostis a respeito de uma doutrina mal bolada, quer dizer, eles acham que tem uma coisa que é bíblica, aí então eles ficam totalmente furiosos e tal, mas isso eu digo representa uma fortaleza de Satanás na mente do cristão. O pessoal tem uma uma ideia calamitosa que graça nos meios evangélicos de que crente não pode ser demonizado, o pessoal não entende que crente pode ter fortaleza de Satanás. Isso é um assunto que eu entendo razoavelmente bem, já escrevi livro a esse respeito, mas é o fato. Por exemplo, e se eu vou pisar aqui no calo predileto de alguém, eu peço desculpas, mas é preciso entender o assunto, eu preciso dar algum exemplo. Em inglês, nós temos o tal do King James Only, o pessoal se prende à aquela primeira edição da tradução para o inglês que foi feita a pedido do rei Tiago naquele tempo, King James, a primeira edição saiu em 1611, mas passou por uma série de revisões, a revisão que vem sendo usada depois, acho que foi feita em 1700 e alguma coisa, não me lembro bem. Mas o pessoal então se torna totalmente exaltado, nervoso, dependendo que o King James hoje, aquela tradução que seria, quem sabe, a antiga Almeida para nós aqui em português, que é uma coisa igualmente inspirada com o texto original grego, é a mesma heresia que a Igreja Romana bolou a respeito da Vulcata Latina. A Igreja Romana declarou que a Vulcata Latina era igualmente inspirada com o texto original grego no Testamento. A pequena dificuldade é que a própria Igreja Católica tem duas edições diferentes da Vulcata Latina e tem tanta divergência entre os manuscritos latinos daquela Vulcata que ninguém mais sabe o que o velho Jerônimo poderia ter escrito quanto a Vulcata. Deixa para lá. Mas então eu digo quando alguém adota uma postura que não pode defender pelos argumentos, quer dizer, você diz King James Antiga Almeida só. Mas isso é um argumento meramente emocional, que você não tem subsídios concretos históricos para defender a sua posição. Isso é o teu gosto. Ora, como diz o ditado, gosto não se discute, quer dizer, se é o teu gosto, perfeito? Mas você não pode impor o teu gosto a mim. Aí não dá, né? Como eu também não posso impor o meu gosto a você. Não, por favor. Gosto é gosto. Mas a questão exatamente é que Satanás tem conseguido levar. Então, o mesmo argumento em torno do texto recebido, o texto dos receptos. O texto dos receptos e o pessoal argumenta de forma totalmente exaltada. E esse próprio exagero impressiona uns e outros menos pensantes. Se eles estão tão exaltados é porque tem que... o que o pessoal não sabe é que o texto recebido existe em pelo menos 33 edições diferentes. E não tem duas edições que são totalmente idênticas. A diferença é muito pequena. Não faz diferença prática, mas você se tornar assim violento na defesa do texto recebido, você não tem como defender sua posição em termos de argumentos objetivos sólidos históricos. Qual das 33 edições você vai... Não, não dá, não é? E depois, confrontando o texto recebido com os manuscritos gregos, você não tem como defender certas leituras ou certas variantes que estão no texto recebido, que só tem um manuscrito, tem em alguns lugares, não tem nenhum manuscrito, um ou dois ou três manuscritos, mas todos esses manuscritos feitos depois que Erasmo publicou o primeiro Novo Testamento impresso em 1516, parece que me foi. Isso. Então, só para você entender, como é que Satanás sempre trabalha para turvar as águas, levando crentes sinceros, mas inadequadamente formados ou informados, a adotarem assim posições com extrema violência, que eles acham que é uma posição bíblica, mas que de fato não é sustentável. Aliás, eu digo uma coisa para quem quiser me ouvir, isto aqui é importante. Sempre que você está conversando com alguém, normalmente você está discutindo assim, doutrinas ou questões bíblicas, quando você tem alguém que meramente explode, não consegue conversar o assunto de forma calma, lógica, objetiva, pode ter certeza que aquilo é uma fortaleza de Satanás na mente da pessoa. Quando alguém tem uma fortaleza de Satanás na mente, não consegue tratar o assunto de forma calma, lógica. você pode ver isso. Então, uma doutrina muito bem querida nos meios evangélicos, onde eu fui criado, pelo menos, é a doutrina da eterna segurança do crente. O crente não pode perder a salvação. O pessoal não consegue tratar do assunto com calma, simplesmente explodem. Isso, você já sabe, isso é uma fortaleza. Eu digo, já que toquei no assunto, você não, o crente não perde a salvação, mas pode jogar fora. eu posso citar nomes de quem já jogou fora a sua salvação. Mas isso aí eu posso provar cabalmente, mas deixa para lá. O que eu quero agora, mas eu vou parar de deixar você falar, mas a dificuldade com o vocábulo fundamentalista, exatamente, que Satanás conseguiu levar os defensores do fundamentalismo a posições extremas exageradas e com isso conseguiu habiltar a ideia ou pichar a ideia, pichar o vocábulo, a palavra, de sorte que hoje em dia você quase vai dizer que é fundamentalista, será imediatamente atacado, a não ser que você tenha calma e tempo de explicar o que você entende por isso. Por isso que eu queria trazer o senhor aqui, porque o senhor acabou até entrando no assunto do TR, até queria fazer uma pergunta específica sobre isso, mas dentro do fundamentalismo também tem duas palavras que a gente precisa trabalhar também, dois conceitos, para depois eu entrar na questão do TR, texto majoritário, família 35, que eu quero perguntar, como o senhor é um defensor ou proponente da família 35, eu quero perguntar a questão do fundamentalismo com relação a isso. Mas tem duas palavras que precisamos entender, a inspiração e a inerrância. O senhor poderia explicar para a gente separadamente o que é a inspiração e o que é a inerrância dentro da Bíblia ou esses conceitos? Bom, a isso, eu entendo que esses vocábulos não são tão difíceis em si. o que é a inspiração? O que é a inspiração? Dentro da nossa religião, a religião cristã, quando nós falamos de que uma Bíblia é inspirada por Deus, que Deus é o autor máximo da Bíblia. quer dizer, ele, no caso, a terceira pessoa, o Espírito Santo, agiu na mente dos autores humanos, físicos, ao escrever os documentos assim, originais, que chamamos de autógrafos, de tal sorte que o que o pessoal escreveu foi aquilo que Deus quis que escrevesse, e, portanto, acaba sendo uma palavra de Deus, quer dizer, inspirada por Deus, ele é o autor máximo dessa palavra. Então, é isso que queremos com inspiração, que Deus é o autor máximo da coisa. Depois, você tem que explicar, Chers, porque tem detalhes que, nesse processo, o Espírito Santo não apagou a personalidade da pessoa. Então, você vê que Paulo escreve de um jeito, João escreve de outro jeito, Pedro escreve de um terceiro jeito. E assim, bom, mas que, explicado esses pormenores, mas a questão fundamental é que Deus é o autor maior dos escritos que compõem a nossa Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A minha área é mais o Novo. Tá, isso é inspiração. agora, inerrância meramente significa a falta de erro. Se uma coisa é inerrante, porque não tem erro. Então, o vocábulo em si não é tão misterioso, é só não tem erro. Exatamente aí que Satanás tem atacado o Novo Testamento, por exemplo, que é minha área, com o que se chama da crítica textual, aquela coisa toda, porque exatamente o texto eclético que domina aí o mundo afora foi bolado por, eu digo, os servos de Satanás e eles propositadamente enxertaram erros de fato e contradições cabais no texto do Novo Testamento, tornando assim impossível você defender a inerrância do texto, porque se o texto tem erro, então tem erro e se tem erro não é inerrante, porque inerrante é a falta de erro. Então, essa questão é de fato, ao meu ver, central. E a minha briga a minha briga com o outro lado, o lado da crítica textual eclética, que se fundamenta em falsidades, como tenho mostrado, mas que a questão mais aguda é exatamente os erros de fato e contradições cabais, dúzias, que eles enxertaram propositadamente no texto. Porque pela lógica, uma palavra inspirada por Deus, se Deus é soberano, se Ele é onisciente, que Ele sabe tudo, se Ele pode tudo, então, uma palavra inspirada por Deus não deveria trazer erro. Além do mais, o texto diz que Deus não pode mentir, é uma coisa contra a sua própria essência, Ele é verdade, Ele não pode... Então, como é que Deus vai inspirar uma mentira, quer dizer, um erro? Não dá. Simplesmente é uma contradição básica nos termos fundamentais. Então, a ideia de inerrância é uma dedução lógica a partir da ideia de inspiração, quer dizer, se Deus inspirou, que é uma coisa que nós afirmamos, declaramos como... Por que nós declaramos isso? É por vários motivos, mas entre os motivos é que não tem erro. É um dos argumentos mais contundentes ou convincentes, que se você tem um livro ou um compêndio de livros de escritos escritos por 30 pessoas durante 3 mil anos ou 2 mil anos, melhor, 2 mil anos, que não se contradizem, isso é humanamente inexplicável, porque isso não tem explicação em termos naturais. Qualquer autor humano sozinho vai se contradizer e muito... Nem se comentaram, então, comparando com os outros. Então, mas a introdução de erros cabais e contradições na cara tornou praticamente impossível a defesa da inerrância. É por isso também que tem havido uma sangria constante. Eu tenho, eu aqui tenho observado isso com meus 87 anos, eu tenho visto assim o panorama, o mundo cristão evangélico através de 60 anos ou mais e eu vejo que por motivos que posso explicar, todas as escolas fundamentalistas ou fundamentais ou conservadoras, inclusive como foi a escola onde eu me formei, como também qualquer um outro nos Estados Unidos e até por aqui também, no departamento de grego, embora eles defendendo unhas e dentes a inspiração da Bíblia e a inerrância nos autógrafos, mas eles na sala de aula estavam usando o texto Nestlé, que é o texto eclético que era naquele tempo, com erros e contradições. por isso então que eles os defensores, eles querendo, eles defendendo uma Bíblia inspirada, mas usando um texto com erro, então eles se viram obrigados a recorrer aos autógrafos. Não, é porque era perfeito nos autógrafos, mas que no processo de copiar através dos séculos, então foram entrando o que eu rechaço. Você sabe, eu rechaço tudo isso, eu mostro que de fato a transmissão foi normal desde o início e o texto já nunca se perdeu e não tem nenhum desses erros e dessas contradições como eu já tenho provado, publicado tanto em inglês como em português, mas é essa a questão exatamente, é essa a questão e eu tenho visto levas sucessivas, levas sucessivas, levas sucessivas de evangélicos indo água abaixo. Por quê? Porque eles compraram uma mentira, a ideia do texto eclético e as versões modernas, todas elas quase traduzidas do texto eclético, trazendo exatamente esses erros, essas contradições. Não bastasse ter essas notas de rodapé que são totalmente perversas, perniciosas, diz que os melhores e mais antigos e tal, 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 tem, não tem, tal, 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 e isso é só para confundir o coitado do leitor que não tem a menor ideia. Eles dizem alguns manuscritos não têm, com isso eles dizem alguns significam 1.700 contra 4. Eles usam alguns para 1.700 contra 4. Isso é desonesto. Mas o leitor, coitado, o leitor não tem como entender nada disso. Então, essas notas de rodapé são perversas, são malignas, visam unicamente solapar a confiança do leitor na confiabilidade, na veracidade do texto. E, com isso, mesmo que alguém não abandone totalmente assim o campo. Mas o que acontece é que os pastores passaram a ser bola murcha, bola murcha, sem quica. Não tinham mais coragem de levantar no púlpito e dizer assim diz o Senhor. Você quase não escuta isso mais. Você quase não ouve nenhum pregador falando assim com certeza. Assim. porque eles não têm certeza que já no seminário teológico eles já foram... A sua confiança já foi minada, já foi solapada. Se ninguém sabe qual foi a redação, então, como é que você vai defender? Você não sabe. Pior ainda, os seus professores não, ninguém. Você acreditando na palavra do seu professor, ninguém no mundo sabe. aí, então, é uma jogada de satanás que tem sido muito eficaz, muito eficiente, simplesmente esvaziando as igrejas evangélicas de poder, de convicção, de força. Todo mundo é bola murcha. O texto diz que em provérbios diz que o justo valente como leão, o injusto foge sem ninguém o perseguir. Quantos pastores tipo leão você conhece? Parece mais, me perdoe, a pressão parece mais um cachorro vira lata com um rabinho entre as pernas. Todo mundo acabrunhado, ninguém está com certeza de nada. Isso é calamitoso, entende? Estou sendo meio bruto aqui, mas estamos diante de uma calamidade pública, que exatamente esse resultado maligno nas igrejas, onde a confiança no texto simplesmente é uma sangria constante. eu pelo menos levanto a voz porque eu faço sim, eu não tenho papa na língua, pelo menos na frente. Eu gosto de papa, mas não, enfim, eu levanto a voz porque eu entendo que é uma questão de vida e morte, literalmente é uma questão de vida e morte para a fé cristã nos termos bíblicos. Então, Perfeito. Então, o senhor é defensor de uma linha, que eu perguntei para o senhor o significado de inspiração e de inerrância. O senhor definiu as duas coisas e o senhor linca a inerrância com a inspiração. Então, o senhor crê em um negócio chamado inspiração verbal, seria isso? Deus usou o indivíduo e ele escreveu exatamente o que Deus queria que ele escrevesse. Seria isso? Tem que ser verbal porque eu sou linguista, amigo de PHD, tenho PHD em linguística e o fato é que todo sentido depende de uma forma. É impossível você transmitir qualquer sentido sem dar uma forma a este sentido. Não existe a transmissão de ideias sem que essa ideia tome uma forma. você pode desenhar um desenho ou você pode fazer com uma palavra, mas sem forma é impossível transmitir sentido. Então, o sentido que Deus quis transmitir para a nossa raça através do texto inspirado depende exatamente da exata forma desse texto. por isso que o próprio soberano Jesus dizia nenhum tio nenhum o tio é a letra menor que tem do alfabeto hebraico ou uma queraia é pedaço de uma letra. Então, Jesus foi taxativo totalmente taxativo quanto à preservação da exata forma do antigo e em Apocalipse capítulo 22 verso 18 e 19 o Cristo glorificado também foi mais do que taxativo. Se tirar qualquer coisa do texto você vai perder sua entrada no céu. Então, quer dizer, Satanás entende isso muito melhor do que a maioria de nós. Começou lá no jardim ele com a mulher ah, é que Deus disse exatamente soltando jogando uma dúvida mas a questão é que se você altera a forma do texto você alterou fatal e forçosamente o sentido. Então, eu brigo mesmo eu fico eu fico bravo porque essa questão o sentido depende totalmente da forma. Você não pode mexer na forma sem alterar o sentido. Certo. Eu vou falar um pouquinho agora para ver se fica claro o posicionamento que eu tenho. Talvez eu não entendo talvez eu não tenha compreendido muito bem o que o senhor falou ou talvez seja eu entendo que a Bíblia a inspiração o autor foi inspirado como o senhor colocou e ele escreveu João escreveu de um jeito ele escreveu do outro o senhor me afirmou nisso e o senhor concorda mas eu entendo que a inspiração foi das ideias e cada um transmitiu da maneira como ele compreendia se eu fosse escrever um texto bíblico inspirado eu escreveria de um jeito o senhor escreveria de outro devido a nossa diferença de cultura de idade e por aí vai só que no tocante à inerrância por exemplo então na inspiração nós concordamos aqui em general só que no tocante à inerrância por exemplo se a gente pegar o Pedro descrito por Lucas no livro de atos ele é um pouquinho diferente Pedro não o Paulo o Paulo descrito por Lucas no livro de atos parece ser um pouco diferente até um pouco até contraditório com o Paulo das epístolas paulinas parece que a divergência em datação do que foi feito quando foi feito até alguns críticos gostam de usar isso contra contra a Bíblia e tal mas essa é uma uma variação que uma uma divergência porque Lucas é uma pessoa que ouviu falar de Paulo e Paulo é o Paulo falando dele então é esse tipo de contradição não vamos lá então eu nego eu nego absolutamente qualquer tipo de contradição então não existe é problema que você está partindo provavelmente de o texto eclético que cria os problemas esses problemas não estão no texto verdadeiro não não aí não seria nem discussão de crítica textual é discussão de do que está escrito mesmo da maneira como foi narrativo por exemplo se a gente for no livro de reis é dito que Salomão tinha uma quantidade de cavalos de estábulos se você vai no livro de crônicas é dito um outro número então são contradições e temos até por exemplo um outro problema no tocante inerrante se eu não me engano que é assim se o texto é inerrante então por que existem as variantes textuais de cópia cada copista o copista errou então inerrante é o autógrafo ou as cópias também são inerrantes acho que essa seria uma boa pergunta se o senhor puder responder o que o senhor acha sim quanto ao antigo testamento você citou crônicas e tal eu recomendo aqui este livro Old Testament A Chronology of the Old Testament foi escrito por Floyd Nolan Jones conheço ele pessoalmente este ele foi inspirado por Deus iluminado ele conseguiu resolver todos os problemas numéricos já alegados no antigo testamento qual que é o nome do autor e o do livro o nome do livro é Chronology of the Old Testament perfeito A Return to the Basics o autor é Floyd Nolan Jones Floyd Nolan Jones este então tem havido de fato muito mal entendido em torno dos números do antigo testamento isso é outro assunto agora quanto ao novo eu já já publiquei livro também onde eu este livro aqui Assorted Biblical Topics aqui vai Clarifications Difficulties Discrepancies and Poison aqui então eu trato praticamente todos os problemas alegados quanto de contradição problemas no novo testamento que eu já solucionei todos eles se existe algum que não solucionei porque ignoro então eu eu nego qualquer problema sem solução existente existente no novo testamento que eu tenho tem sido assim fazendo parte digamos de meu ofício meu trabalho exatamente dirimir essas dúvidas e questões às vezes são meros mal entendidos às vezes malícia mesmo perniciosa dependendo da pessoa mas então agora o que eu digo a respeito da inspiração eu digo que a inspiração garante o resultado sem esmagar a personalidade a personalidade do indivíduo que escreveu mas que Paulo escreveu de um jeito Pedro de outro mas o que ele colocou no papel foi aquilo que serviu os propósitos do Espírito Santo o Espírito Santo é tá bom é isso aí agora eu nego que exista qualquer contradição entre entre Lucas e Paulo como queira você pode trazer exemplos cabais que nós aí nós conversamos perfeito depois a gente conversa isso mais especificamente uma live posterior né então nesse sentido o essa base teológica ela não se afasta muito dos defensores do TR né porque pela maneira que o senhor dissertou aí me parece muito o estilo de defesa de inspiração e de inerrância como os defensores do texto recebido né nisso então não houve afastamento teológico do senhor com a galera do TR não exatamente a diferença entre a família 35 e qualquer dos textos majoritários que Robinson Pierpont as diferenças não tem nada a ver com erros e contradições então essa questão simplesmente não existe para você escolher o meu texto o texto de Robinson e mesmo o texto recebido o texto recebido não traz erros de fato também então eu não tenho briga eu não eu não eu não fico eu não fico combatendo o pessoal que segue o texto recebido é um bom texto tudo bem eu não eu não não vou perder tempo combatendo eles eu digo que eu tenho coisa um pouco melhor mas agora eu combato sim é o texto eclético que é pernicioso é perverso mesmo agora do lado da de cá quer dizer o texto recebido que foi na providência divina foi o texto da reforma protestante não não foi um texto perfeito mas é adequado para praticamente qualquer necessidade ou efeito prático amém tá bom então essa questão de inspiração ou inerrância não não entra na decisão entre o meu texto o texto de Robinson Robinson ou o mesmo texto recebido não entra entendi um outro ponto também que eu gostaria de colocar na live aqui o senhor também acabou mencionando o movimento online King James esse movimento ele me parece que é um pouco mais forte nos países de fala inglesa principalmente Estados Unidos e Inglaterra né mas no Brasil aqui esse movimento ele não tem força né porque até entre os defensores do texto recebido aqui no Brasil eles são já bem mais moderados todos os defensores do TR que eu conheci desde o Hélio de Menezes até o Rui até a galera que defende o TR eles são mais moderados então eles não acreditam que a João Ferra de Almeida ou a King James sejam inspiradas são boas traduções né eles entendem que o TR é o texto inspirado assim seria o texto inspirado mas não as traduções então o movimento online King James é uma coisa lá de americano me perdoe o senhor é americano é coisa de americano não é coisa de brasileiro né entendeu também é a é o você citou o Hélio Menezes o irmão querido eu discordo dele em alguns mas você nunca me ouviu eu criticar para combater o Hélio Menezes não 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 eu não vou gastar tempo combatendo ele nem também o meu inimigo é o texto eclético e a a crítica textual é eclética aí sim aí eu brigo perfeito tem um rapaz aqui comentando falando que o Hélio Menezes é online King James tá talvez ele creia que a King James é a tradução mais apesar de que se eu não me engano lendo no solo escritura eu vi no site dele eu vi alguns pontos em que precisava ser corrigido mas nós não temos problema com isso porque a tradução que a gente usa é em português não é em inglês uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor Hugo é acerca da agora já já vamos entrar um pouco mais na crítica textual que é eu gosto de trazer o senhor para falar de crítica textual para falar de família 35 então como que eu posso colocar bem essa pergunta aqui para o senhor então a família 35 ela seria uma o senhor entende que tanto o senhor sendo família 35 defendendo a família 35 quando eu com o texto majoritar nós entendemos na melhoria do texto na melhoria da metodologia o senhor já entende então que a família 35 é o melhor que nós temos que pode ser conseguido por hora né diante das evidências seria isso né sim e não sendo que a a quase totalidade dos manuscritos existentes já são conhecidos isso é obviamente um dado que não se pode provar mas como todos os mosteiros já foram vasculhados e todos os todas as bibliotecas mais antigas já foram vasculhadas então a possibilidade a probabilidade de existirem assim um número expressivo de manuscritos ainda não conhecidos essa probabilidade é muito pequena então podemos e depois a massa de evidências que temos já em mãos é tamanha que mesmo o acréscimo de mais um manuscrito aqui e ali acolá não há de alterar ou a força das evidências que a gente já tem agora isso do nosso ponto de vista porque a gente se baseia nos manuscritos cabalmente o outro lado que começa do pressuposto de que o texto se perdeu e etc e tal então qualquer papiro assim qualquer pedaço de papiro que surgir lá das areias desérticas aí eles dão uma importância para mim a única o único valor dos papiros antigos é provar que qualquer leitura que eles tiverem existiu naquele tempo mais nada eu não dou valor assim eu não dou valor qualitativo a esses manuscritos mais antigos eu digo que sobreviveram exatamente por serem de qualidade tão péssima agora como nós temos em mãos praticamente todas as evidências ainda existentes no mundo quanto a redação no testamento então eu digo que simplesmente a possibilidade de existir evidência a mais capaz de colocar em dúvida as evidências que nós já temos é praticamente inexistente se um dia aparecer então os que ainda estão vivos naquele tempo terão de enfrentar mas eu simplesmente não eu não sinto nenhuma ameaça eu não sinto nenhum desconforto nenhuma intranquilidade diante da possibilidade da possibilidade de aparecer mais algum manuscrito capaz de alterar as nossas conclusões simplesmente porque o simples fato de aparecer um manuscrito de qualquer lugar com a variante que nós não conhecíamos condena automaticamente esse manuscrito porque você tem que rejeitar toda a transmissão do texto através dos séculos para dar valor a um manuscrito que discorda isso é estúpido isso é isso é um contrassenso mas aqui meu querido o grupo que é vamos lá agora nós partimos para uma possibilidade o senhor entrou num tema bem legal gostaria de falar mas e se descobrissem um manuscrito do quarto século datado letra maiúscula lá quarto século e ele fosse muito parecido com o texto bizantino mas ele o papel dele o papiro fosse datado lá quarto século assim como cinético vaticano com muitas leituras consideradas bizantinas é muito interessante que algo parecido aconteceu com a Escortem de Hort né eles publicaram o texto deles em 1882 e eles disseram que muitas leituras lá eram conflações do texto bizantino só que na época deles o texto não existiam muitos papiros catalogados não existia papiro catalogado até 1882 quando os papiros começaram a ser catalogados algumas leituras que eram conflações elas pararam de existir elas pararam de ser consideradas puramente conflação bizantina e passaram a ter uma testação um pouco mais antiga e se acontecesse disso que apareceu um manuscrito muito parecido com a família 35 o que o senhor acha que aconteceria haveria uma grande mudança ou uma possível mudança no texto eclético tanto no eclético quanto no majoritário eu acredito que pode haver isso bom a mim pessoalmente não faria diferença porque a minha identificação do texto se fundamenta no consenso dos manuscritos já analisados agora naturalmente aparecendo o manuscrito do século 3 ou 4 com o texto da família 35 isso iria calar a boca naturalmente do outro lado se existiu no século 3 então não foi criado no século 12 como alegou o velho Van Soren para mim seria meramente assim como a cereja em cima do pedaço de bolo quer dizer o bolo eu já tenho então seria meramente um presente digamos só para incomodar o outro lado mas a mim não iria provável como não iria alterar a redação que eu entendo mas seria bem-vindo eu seria porque a gente caminha de acordo com as evidências a gente caminha de acordo com a evidência que a gente tem quanto mais manuscrito catalogar melhor para melhor para a gente fazer crítica textual esse é fato eu concordo aí sim aí o que tem faltado lamentavelmente porque a teoria de Rort teve um efeito soporífico na disciplina como ele jogou toda a massa bizantina no lixo então ninguém quis perder tempo cotejando o lixo para quê e a questão é que também não foi só ele o o erudito curto Alant morreu acho que há 25 anos mais ou menos mas que no tempo dele tanto é que a série Nestlé depois passou a ser Nestlé Alant com o nome dele e ele foi um dos principais fatores assim o comitê que produziu também os textos da sociedade bíblica porque fizeram tudo em comum mas o curto Alant também que nem Rort jogou toda a massa bizantina no lixo simplesmente não serve para a nossa procura da da redação original jogou no lixo agora de forma muito interessante o próprio instituto que ele fundou lá em Milstern na Alemanha uma nova geração agora que lá está eles mudaram totalmente essa visão agora eles já publicaram onde está né está aqui está isso aqui a edição crítica maior de Atos está em três volumes eu tenho dois os três mas ele na introdução eles têm naturalmente a introdução principal é alemã porque foi feito por alemães ele tem também a introdução traduzida para o inglês e nessa da página 30 dessa tradução dessa introdução em inglês eles dizem assim com todas as letras que a a o consenso da grande maioria dos manuscritos é uma prova de antiguidade assim na cara quer dizer é contradizendo assim frontalmente o senhor me manda o senhor me manda uma foto dessa página depois por favor depois eu já os parágrafos que tem que tem isso você já tem que eu já te mandei aquela série de vídeos que preparei assim dependendo para mim em 35 um dos vídeos que eu mandei o texto para você de todos eles um deles estou querendo lembrar qual é sim é o vídeo 5 ou 6 ou 7 que diz aí por que que não há manuscritos bizantinos dos primeiros séculos ou coisa assim e esse artigo a última página traz exatamente eu reproduzo essa citação tanto em inglês como em português eu traduzi para o português então isso você já tem perfeito então há uma mudança de mentalidade mas isso é normal dentro do mundo acadêmico essa mudança de mentalidade é normal mesmo acontecer houve um período em que havia uma defesa do TR houve um período que a defesa da teoria de Westcott e de Hort é natural que haja uma mudança em outras direções diante de evidências não tem como o senhor mesmo o senhor mesmo começou no campo majoritário e hoje defende uma linha desenvolveu uma linha um pouco diferente então houve uma mudança no senhor e isso aí é normal perfeitamente normal a questão é exatamente que todos nós nascemos pequenos cada um nasce bebê e você vai aprendendo as coisas com seus pais ou quem estiver por perto e no começo você tem que aceitar aquilo que eles ensinam ou seja não tem outra coisa então é perfeitamente normal a criança aceita como fato aquilo que o pai fala ou então já vai na escola então aquilo que os professores ensinam e tal e tal a função de professor é ensinar então mas uma vez que você chega à condição de adulto você deveria entender que você tem a obrigação de começar a avaliar as coisas por conta própria porque você tem que você sabe que existem muitas ideologias e religiões e filosofias de vida e blá 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 e tudo competindo no mundo e é uma falta de bom senso você seguir cegamente aquilo que você foi ensinado sem nunca você avaliar as evidências as razões enfim etc então por que que eu não sou um muçulmano por exemplo por que que por que que eu insisto em ser cristão e não muçulmano porque porque eu já avaliei eu já fui ver eu sei o que o acolão o acolão ensina enfim eu já estudei então por que que eu por que que eu rejeito o marxismo por que que eu rejeito o hinduísmo a gente a gente a gente já estudou a gente avaliou a gente vê e aí pelas evidências que eu tenho conhecimento eu estou com aquilo que eu entendo agora a quando a pessoa é honesta que nem sempre acontece lamentavelmente mas quando a pessoa é honesta e é essa pessoa é confrontada com fato novo mas fato mesmo uma coisa concreta que não tem realmente como negar aí se você for honesto por exemplo a a arca de Noé ainda está no Monte Ararat numa altitude de 4 e 1 metros está lá está lá hoje os curdos tem sala cheia de artefatos daquele arca só que o mundo silêncio ninguém está falando disso porque no momento que aquilo for assim as provas as fotos e tudo e tal for espalhado assim pelo mundo aí a teoria da evolução como explicação um mundo com bilhões de anos se você tem um um navio do tamanho de um campo de futebol parado a 4 mil metros de altura moço é porque houve um dilúvio que cobriu a terra na altura de 4 mil metros bolas e não é possível um dilúvio que cobre o mundo com 4 mil metros sem mudar totalmente a crosta e a estrutura desse mundo ninguém está falando disso está lá está lá mas o mundo absolutamente não fala porque se falar então e por aí vai no momento estamos com essa pandemia covid e tal o que mais se propaga lá pelos meios de comunicação são mentiras que são controladas por satanás e não estão falando a verdade não são permitidos falar a verdade porque por estar por detrás todo um programa a coisa é organizada então as pessoas a massa da população não tem acesso aos fatos ficam limitados àquilo que ouvem nos meios de comunicação pessoal mentira geralmente mas se a pessoa só escuta mentira a pessoa acaba seguindo a mentira vai fazer o que? só isso que conhece não tem como saber a verdade ninguém fala então essa questão é muito complicada porque hoje em dia você tem uma tem uma variedade tão imensa de alegações e interpretações e coisa e tal que a pessoa comum fica atordoada não sabe eu vou acreditar em quem? eu vou acreditar em que? quer dizer muito complicado muito difícil e muitas vezes a pessoa meramente desliga vai seguindo a sua vidinha cá embaixo fazendo por onde assim comer e dormir e tal e tal porque torna-se muito difícil você saber o que é mentira que não é nos meios de comunicação que estão contaminados hoje em dia agora nós que temos uma palavra de Deus escrita preservada assim que eu entendo então eu tenho uma base sólida para minha vida que totalmente independe daquilo que está acontecendo lá fora quer dizer vírus para cá vírus para lá mentira mas isso não isso não afeta o que eu sou eles podem me incomodar eles podem me obrigar a usar máscara e etc alguns inconvenientes a gente não conseguia escapar porque os governos já compraram as mentiras e coisa e tal eu tenho pena realmente das pessoas assim como o próprio soberano Jesus ele ele ficou com compaixão do povo era que nem que eram ovelhas sem pastor assim coitadas o povo o povo é que nem isso são ovelhas assim desgarradas assim sem pastor é é é é é é um quadro muito triste fazer o que não mas o que eu faço é meramente colocar na internet disponibilizo o que eu entendo ser a verdade está aqui para quem quiser é o que nós porque nós não temos também como obrigar o outro não a gente não pode obrigar o outro a gente oferece perfeito o Iogur já batemos uma hora e três minutos de live só tem uma pergunta uma última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor já em relação à família 35 quem fez é o Miguel padre Miguel sempre 10 na bateria qual é a diferença entre a família 35 segunda edição e a família 35 terceira edição qual que é tem alguma diferença qual que é a diferença em si não entendi qual são as duas famílias 35 qual é a diferença entre a família 35 segunda edição e a família 35 terceira edição você fala o texto grego é isso nenhuma diferença no próprio texto você está com a segunda edição também em Coríntios a segunda Coríntia eu mudei a pontuação de sorte que mudou o sentido mas que não alterei o texto eu tenho essa eu mandei essa explicação em inglês para a minha lista que recebe o meu trabalho em andamento você pode depois me pedir que eu mande para você essa explicação em inglês você terá de traduzir mas há pouca diferença entre a segunda e a terceira a questão é que havia muitos erros principalmente no acento então um irmão ofereceu para corrigir os acentos e ao mesmo tempo ele mudou a a pontuação que a segunda edição eu de propósito como bem como também a primeira eu 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 utilizei pontuação do inglês para que fosse assim a bem é manuseio fácil para a pessoa de falar inglês mas com isso então meu texto tem pontuação diferente por exemplo a pergunta eu usei exatamente o símbolo de pergunta que temos também em português mas você vê qualquer outro texto grego é o ponto e vírgula a pergunta o símbolo de pergunta em todos os outros textos gregos é ponto e vírgula então agora a terceira edição é assim ponto e vírgula padronizado fica igual ao padrão universal dos outros e coisa e tal mas quanto a exata redação não há diferença você pode seguir usando a segunda edição assim numa boa e dormir tranquilamente que você está bem perfeito Wilbur muito obrigado o senhor ter vindo aqui cara o senhor vem todo mês aqui para falar bater um papo comigo aqui responder algumas perguntas gente me sinto muito honrado por isso gente vocês que estão acompanhando essa live aqui agora se inscrevam lá no canal do Wilbur Piquere que é só vocês digitarem exatamente o nome dele como vocês veem aqui Wilbur Piquere se vocês procurarem por esse vocês vão encontrar o canal dele então é isso agradeço a todos agradeço ao Wilbur me perdoem algumas perguntas que não foram respondidas mas elas não estavam enquadradas dentro do assunto da live hoje mas a gente vai tentar fazer outra live mês que vem a gente talvez pegue essa pergunta aqui um abraço a todos fiquem com Deus e fomos e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus